Seja o nosso louvor Cada dia que vivemos sob a Tua direção Seja o nosso viver Ouvir a Tua voz, Te obedecer E mesmo quando sentimos fracos Tristes e sem direção Tu serás a nossa força E a nossa salvação Tu serás a alegria Do nosso coração O Senhor é a nossa força E a nossa salvação Ele é a alegria Do nosso coração Seja o nosso louvor Cada dia que vivemos Sobre a Tua direção Seja o nosso viver Ouvir a Tua voz Ouvir a Tua voz Te obedecer E mesmo quando sentimos fracos Tristes e sem direção Tu serás a nossa força E a nossa salvação Tu serás a alegria Do nosso coração O Senhor é a nossa salvação É a nossa salvação Ele é a alegria Do nosso coração O Senhor é a nossa salvação O Senhor é a nossa salvação